Você está perdendo muito peso ultimamente, e você sabe que é verdade, e não está sendo saudável isso para o teu corpo não. Tem uma pessoa que entrou agora nessa revelação, que Deus me mostra você emagrecendo muito. Você está perdendo muito peso, perdendo muita medida, só que não é dieta, não é saúde, não é nada disso. Tem algo no teu organismo, meu Deus, eu estou arrepiado, tem algo aí, que ela me assobre, que ela me assaia. Eu vi você numa cama, toda imobilizada, ela é manda, já vai sair, tendo que ser transferida às pressas para um hospital. Ô Glória, e tu sabe que é contigo, perdeu muito peso, muito rápido. Eu vou te revelar tudo aqui, e não precisa se preocupar, porque a palavra que Deus manda eu te dizer foi o que ele disse a Marta, quando ela disse, Senhor, Lázaro morreu, ele disse, ele dorme, não é para morte, não é para vergonha, é para que o Filho de Deus seja glorificado. Escuta, coloca o seu nome aqui que eu vou orar por você. Deus vai te curar. Toma infecção bacteriana alojada, escondida no teu intestino. Nem com endoscopia eles iriam achar. Só que o Senhor Jeová, Rafa, o médico por excelência te cura hoje, 2 de março. Coloca o teu nome, clica no coração, compartilha esse vídeo e dá uma izinha aqui, me seguindo muito. Porque Deus está dizendo que, dentre 20 dias, você vai voltar ao normal. Vai voltar à saúde plena do teu corpo e vai dar o testemunho. Vai voltar à saúde plena do teu corpo e vai dar o teu corpo e vai dar o teu corpo e vai dar o teu corpo.